E aí, já está, Boyce, que tal? Já está, não é, Sivan? Obrigado, obrigado. Não, está uma ninguém é isso mesmo. Que bom que gostou. Por onde você andou, andou da minha vida? Eu só fiz o meu trabalho, Boyce. Eu sei, eu sei. É que eu e o meu último barbeiro, o Romeu, desde que nos separamos, eu estava a pensar que nunca mais ia encontrar alguém como o Druentão. Eu estou sempre disponível. Você não vai me abandonar como os outros, né? Não, 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 olha, esquece os outros barbeiros, eu sou diferente, eu estarei sempre aqui para te deixar o teu corte no mundo full, Boyce. Eu tenho muito medo de ser abandonado. E aí, eu vou dar para o último retalto. E tal, a próxima semana, a mesma hora? Aham. E aí, eu vou dar para o último retalto.